E aí galera, beleza? Cara, de um formato diferente de um vídeo que vocês costumam gostar Hoje, cara, vamos fazer um Packing Open com meu irmão Sim, a gente tá com Nubia Global, uma continha que vocês gostam muito E hoje, pra comemorar talvez o começo do encerramento da nossa continha de Nubia Global Vou trazer meu irmão pra gente tentar fazer um Packing Open nos Legends Então, quer saber mais como que vai ser isso? Fica no vídeo até o final E agora vamos chamar Andrei pra gente fazer um Packing Open Então, e aí garota, beleza? Beleza, nós vamos tirar o Becker Ele só tem dois A aqui, vamos tirar o Becker Olha pra cá Se possivelmente os três Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André Tô começando mais um vídeo pro canal E é isso mesmo A gente tá começando a comemorar aqui O meio que encerramento da nossa conta de Nubia Global Sim, a gente vai começar a encerrar Porque o objetivo da conta sempre foi Ter um time top e chegar a uma pontuação boa no Global Então, a gente já tá meio que conseguindo isso Eu já tô aí com quase 1.300 pontos E também, cara, a gente já tem um time bom Por que a gente ainda não pode encerrar essa conta? A única coisa que a gente tá devendo aqui nessa conta É pegar o Cristiano Ronaldo Sim, ele mesmo, o Robozão A gente precisa pegar o Robozão pra poder terminar essa série De Nubia Global Eu sei que o nome Global indica que a gente poderia chegar ao top 1 do Global Mas, cara, eu meio que desisti de chegar ao top 1 do Global Várias vezes que eu tava com a pontuação alta Eu caí ponto pra Derrubadores Ou deixei de ganhar pra Derrubadores E isso é uma coisa que, cara, me deixou bem irritado Mas é uma coisa que não pode afetar a nossa conta, cara Então ela vai continuar crescendo A gente vai pegar o Cristiano Ronaldo Mas o foco do vídeo não é esse E sim, fazer Packing Up E depois eu falo qual o fim que eu vou dar pra essa conta Ou vou vender, ou vou fazer alguma coisa Eu vou falar pra vocês em outro vídeo Hoje é Packing Up E eu trouxe o Andrei pra gente tentar ganhar alguma coisa, galera Então, vamos vir aqui, ó Cara, eu tirei o Giggs lá pra tu E aí? Giggs? É Giggs, né? Eu chamei de Giggs Mas eu vou tirar o Becker pra tu Ah, pá, faz promessa que tu não pode cumprir Aí na minha conta principal Eu gastei 2,5k de... Acho que eu gastei, foi até mais De moeda e não tirei ninguém, cara Com 600 moedas Não vai fazer promessa que tu não deve cumprir Então é isso, vamos lá Se eu não tirar o Becker que tu quer Mas eu tiro o Cristiano lá Que tu também quer Tá bom, o Cristiano lá tem um GP Então, como é que vai ser? Como é que vai funcionar aqui? Muita gente já sabe Ó, a gente tem 6 Gold e 2 Silvers Então, eu vou rodar 3 Gold Ele vai rodar 3 Gold Eu vou rodar 1 Silvio e ele 1 Silvio Quem tirar o Over Maior Roda todas as chances aqui nos Legends Temos 6 chances É possível que a gente não tire ninguém Se bem que tá complicado O Konami dar alguma coisa, né? É, vamos nisso Vamos lá Na última vez quem ganhou foi o Over Maior Na última vez quem ganhou foi o Over Maior Tu ganha todas aqui Nesse negócio aqui de... Então é isso Eu vou começar aqui pelo Silvio Tô aqui com o Silvio A gente já vai rodar e tentar tirar o Game Vamos aqui, ó Vamos aqui pro Robozão Que se a gente conseguir ele já fica com um passo bem importante, cara Vamos lá Você não pode vir preto Você não pode vir preto Foi pra Itália Não, foi pra Inglaterra Vamos ver quem é que vai vir Prata 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 Não Bola prata Galera, só eu que tô vendo a tela Ele não tá vendo Ó, meu jogador foi legal 78 Ai, Cristiano Ronaldo É, Cristiano Ronaldo Vai, Messi Vamos aqui O que acontece se eu tirar? Hã? Se eu tirar o Cristiano Ronaldo Nós vamos logo lá pro Zyko Tirar a bola preta em Gold é muito difícil Já mais o Cristiano Ronaldo Ou o Messi Quem é? É o Meio Não, não É um cara muito bom Muito bom Quanto de Over? É, perdeu Por enquanto tá perdendo Quanto de Over? 77 77 O teu era 78 Agora vamos pros Gold Vamos lá Vamos aqui pros Gold Vou rodar aqui minha primeira É, vou rodar minhas 3 chances A gente já vai rodar e pular Ó, tiramos o Balde Balde 81 81 Legal Vamos aqui rodar mais uma vez Por enquanto se eu tirar um 82 Ganhei já É, mas eu vou tirar o Cristiano Ronaldo agora Vamos ver Quem é que vai vir Foi pra Espanha Ó, o Leandro é o Messi Já tá vindo Bola Gold Que essa ferinha É do Real Madrid Eu sei que é do Real Madrid Errou É, 80 Caraca, velho Vou rodar 3 vezes Não, tem que tirar um aqui de 80 Eu tenho que tirar um bola preta agora Quer ver? Tá vindo, ó Tá vindo Não, não, não Tá vindo Não vai ser Portugal, cara É, eu sei que esse aqui Esse aqui eu sei de quem é Ah não É o Volante 81 Ah Que é o Danilo Pereira, cara Tu tirou dois de 81 Hã? Tu tirou dois de 81 E daí? Só pode somar Não, mas tu tirou dois de 81 Vai lá Por enquanto, meu Deus Tirar um acima de 82 Já ganhei Não vai não Mas o nosso foco é o Cristiano Ronaldo Então, vamos aqui nele Vai vir Ah Ixi É o Hulk Só pode, mano Vai vir o Hulk Quer ver? O Hulk Não Mas ganhei Ah, vai ter sorte, velho Anatovich Ah, tá brincando Ganhei Tenho certeza Se vim, se vim é o... Quando eu vi a camisa vermelha Eu já falei Hulk Mas não é Só que o Hulk é o 10 Olha o Cristiano Ronaldo Olha o Cristiano Ronaldo Tomara que venha o outro Hum Não Tomara que venha o outro E venha logo o Cristiano Ronaldo Que vai ser legal Pelo menos te engane de graça Torino Torino Passa Quem é? 84 Velote Ah, vai se ferrar Tem sorte demais, cara Vai rodar todas as minhas moedas Ah, tá brincando Se for pra Itália É o Cristiano Ronaldo Não é Brasil Se for um gold Ah, o Cássio Tirou o Cássio Paravês Tá de brincadeira Cássio 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 é muito bom É muito bom 82 82 Todas as bolas Tu ganha de mim Ah, vai se ferrar Então é isso, galera Agora ele vai rodar Todas as vezes Dele Aqui Sim Nos Icon Vamos ver se ele consegue Mano, eu quero muito David Beckham Velho Eu quero muito David Beckham Ou o Bo Scope Nessa conta aqui Eu ainda não tenho Cara, qualquer um dos icons Que vier Vai ser, ó Top zero Mas eu quero O Beckham Mas o meu foco é o Beckham Vai, roda do jeito que tu quiser Vamos lá É Beckham Mano, eu só vou ficar aqui, ó Cara, se eu tirar de primeira Mano, eu preciso ver, velho Eu preciso ver Fazer meu bug aqui Vai Só fala quem é Só fala quem é Não vou nem olhar Tá, tá Vamos lá Fala logo Se for pra ir na Terra Na Terra Não, não 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 Quem é Bola prata Prata Tá brincando Nossa, velho Que isso Chelsea Quem é? Chelsea? É do Chelsea Se não me engano Ah, deve ser o Cavaleiro Cavaleiro Galera, como vocês estão vendo Eu não tô olhando Porque ele tá aqui Atrás Eu tô Mano, eu só tô muito ansioso Velho Eu quero David Beckham Ou qualquer outro Legend Que vier Tá top já Porque na minha conta principal Cara Eu gastei 2,5 E não ganhei Não, mano Não ganhei ninguém Se vier um agora Legend Eu vou dar um sorriso Ah, tu já tá sorrindo Tu já tá sorrindo antes do Caraca, bicho França Bruno Clarence Deixa eu rodar a última Deixa eu rodar a última Não É o que? O Beckham Vai lá É tão bonito É, isso não podemos discordar Mas Espanha, rapaz Ah Deixa eu rodar as outras duas vezes Renan Lodge Renan Lodge Deixa eu rodar as outras duas vezes Ah, tem 3 3? É, pôr boda mais uma vez Deixa eu rodar a última Vamos lá Se for pra Inglaterra Eu tô sentindo que é Ó, foi pra Inglaterra Ó Será? Bola branca Deu muito certo, cara Não Bola prata Gerson Esse cara aqui Fica 89 Se não me engano Ele é Ele é um garoto bem novo Vou rodar mais uma vez Depois ele roda a outra Como que é? Mano Eu não vou esperar nem Olhar o Só vou passar Vai lá A última chance é a tua Tô sentindo que vai vir aqui Mano Seis Centas moedas Vou apertar só no Poe Escolhe Vai aqui mais habilidade Volta Vamos direto em contratar Sem moeda Vai lá Cara, se for pra Inglaterra Vai pra Inglaterra Se for pra Inglaterra Inglaterra Última chance Inglaterra Vai lá Inglaterra Vamos, vamos, vamos Bola gold Mano Nossa Queita Não É o coisa Vamos Joy Gomes Falei que era Joy Gomes Tá aí Nossa Vi Que bonito Nossa Tomei Na venta Bem gostoso Na moral Mas é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Mostra Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Valeu E Fui Aí Vai lá E aí Certo Deixa essa pessoa Certo E aí Seis sim.